Hoje vou compartilhar com vocês uma técnica poderosa para traduzir legendas usando duas ferramentas incríveis, o ChatGPT da OpenAI e o Cloud da Anthropic. Com essas tecnologias de ponta, você vai conseguir alcançar a audiência global, tornando o seu conteúdo ainda mais impactante. Vamos lá! Antes de tudo, eu quero demonstrar para vocês como eu faço para gerar as minhas legendas em português mesmo. Eu utilizo o CapCut, que tem a função de legendas automáticas, como nesse exemplo aí. Eu só seleciono a língua que o vídeo está e aperto no botão Create. Nesse caso, as legendas já estavam criadas em português aí. Depois eu posso só ir na seção Captions e fazer a edição das legendas para adaptar melhor o texto, porque nem sempre a detecção automática do texto vai ser compatível com o que você falou realmente. Então eu coloco pontuação, corrijo algumas palavras que ele pegou errado, mas no geral a legenda sai bonitinha. Depois você pode exportar as legendas sem precisar renderizar o vídeo nem nada. É só você escolher a pasta que você quer salvar a legenda, tirar a seleção dessa parte de Vídeo Exporting e Audio Exporting e salvar. Antes da gente chegar na parte da tradução em si, a gente vai ter que fazer algumas modificações no arquivo da legenda. Como a gente vai primeiro fazer essa tradução usando o Cloud Dantropic, Primeiro eu vou mudar essa extensão de SRT para TXT, porque o Cloud não detecta automaticamente o texto dentro do arquivo SRT. Então é uma modificação simples para o formato do bloco de notas. Eu anexo o arquivo e depois eu colo o meu prompt, que é o seguinte. Atue como um tradutor de legendas para vídeo do YouTube e traduza essas legendas para o inglês, fazendo as devidas adaptações para que o significado se mantenha. Eu escolhi o inglês para ser o exemplo de legenda desse caso, mas você pode colocar para o idioma da sua escolha. Eu geralmente faço em inglês e espanhol. Enquanto o Cloud faz a tradução das legendas, dá para perceber um pouco do diferencial dele. Eu dei uma acelerada no vídeo para não ficar chato, mas dá para perceber que em um momento o Cloud interrompe esse output dele, esse processo de devolver a resposta, porque a capacidade de processamento de tokens dele é bem grande. Além do fato, é claro, de que a gente anexou o arquivo diretamente nele numa versão gratuita, nem precisou de um plugin extra ou nada assim. Depois eu copio as legendas que ele devolveu e colo dentro de um arquivo com a extensão .srt, que é a extensão das legendas. E salvo. E aí eu posso fazer o mesmo processo dentro do chat IPT, eu colo o prompt, só que nesse caso eu não vou anexar o arquivo, pelo menos na versão 3.5. Eu vou colar o texto da legenda diretamente dentro do chat IPT, e ele faz a tradução das legendas. Nesse caso eu usei uma legenda de tamanho menor, e aí ele faz todo o processo, sem precisar eu colar parte a parte. Mas nesse caso aí, ele já interrompeu o processo, e eu tive que mandar com que ele continuasse gerando o texto. Depois disso o processo é o mesmo que o outro, você vai copiar o texto traduzido e colar dentro de um arquivo .srt e salvar, utilizando o bloco de notas, e a legenda vai estar pronta. Fala aí, já conhecia alguma dessas inteligências artificiais? Provavelmente só o chat IPT, né? E o Claude, já conhecia? Deixe o seu like, e se você gostou desse tutorial, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até mais!